Aí rapaziada, mais um vídeo aí, ó, as criançadas aqui da praia aqui, ó, vamos ver quem vai pegar o primeiro caranguejo aqui no manguezal, hein? Aí, tá valendo, tá valendo. Eu peguei! Mostra lá, mostra lá. Ó, já peguei um caranguejo aqui, não tá me mordendo, na verdade, que eu peguei na pata. Tá um a zero que você vai. Um a zero pra mim. A Bárbara pegou um, um oito. Coloca aí junto. Vai, segura. Dois caranguejos já, deixa eu falar. Sei lá se é caranguejo, é caranguejinho mesmo. Vai, mordo! Não, não, não! Já peguei um. Já peguei? Ó, já peguei dois. 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 Olha o tanto, riso, olha aqui, ó. Sil, Sil, deixa eu segurar. Segura, chega aí, segura aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu tô contra vocês, menina. Pode ter dupla? Pode, pode pescar lá, vamos ver. Tem mais dois minutos só. Ó, já peguei. Cadê o forte? Olha o tamanho desse. Olha o campeão até agora aí, vermelho. Mais um, vou ter um recorde, Márcio. Tá manguezado, ó. Ele sai no rio, ó. Não tem nem rio. Vai lá, pega lá, pega lá. Um mais três. Um mais três. Mais três. Vai lá, vai pra lá, vai pra lá. Pra filmar você. Pra lá, é, senão não pega. Mostra aí, mostra aí, mostra aí os caranguejão. Mais um, mais um, mais um. Olha, abaixa aí, ó. Tá, o tio tá vendo? Aí, ó. Só que lançaram daqui, ó. Como é bom morar na praia, né? Aí, ó. Do lado dessa natureza aqui, ó. Um lugar super preservado. Pessoal cura daqui, ó. Já tem casa. Tem casa lá pra trás, lá. Pra lá, já sai uma trilha que sai no rio. E aqui, pra quem tiver barco, já sai daqui, ó. Pega o barco, sai daqui, aí vai chegar até no rio. Oi. Tá acabando, véi. Mostra aqui, mostra aqui, ó. Mostra eles aí. Não. Tá acabando. Não, porra. Chega. Vai, vai. Ó o mangue, tá cheio. Não. Ali, ali. Achei. Vem pra cá agora, chega. Agora chega, acabou. Eu achei um bem aqui, calma. Acabou o tempo. Vai acabar o tempo, hein. Vai. Tô mostrando aqui. Vai, amiga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, pega um pra mim. Me dá aí, me dá. Cadê, cadê? Aqui. Eu tô com medo. Ele vai ficar. Foi aqui. Aí, agora chega, agora chega. Ah. Agora fala a despedida do pessoal aqui do YouTube aqui, ó. Fala até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E não deixe E deixa o sininho E deixa o like E deixa o like Tchau, tchau Dá super chat Fala ele que não quer dar o pote Mostra os caranguejos soltando agora Vamos mostrar os caranguejos soltando Aqui, aqui Aqui, pra eles ir pra casa deles Quem venceu foi todo mundo Que pegou Vencedor é todo mundo Todo mundo vai ganhar um pirulito Aqui, ó Joga aqui, ó Pra ir pra água Aí, ó Ele está brigando Ele está brigando Eu estou fazendo Eu só peguei com garra Garra e água sem garra Descrençado tudo aí, ó Aí, ó Se o pedaço grandão Ele avalia cinco pontos Conteúdo novo pro canal, hein, pessoal Gente Olha aqui Eu pego nas patas Porque eu vou colocar eles pra lutar Eu vou colocar eles pra lutar Não, solta eles lá na água Vamos lá soltar eles na água Solta na água Vamos, vamos Na água, na água Mas vamos fazer um do que é pelo menos Ó, gente A gente vai soltar ele agora Se receber Vai Porque senão ele morre, né Já morreu Aí, soltou Soltou tudo, ó Foi tudo pra água Foi só uma brincadeira mesmo Todo mundo vai ganhar pirulita agora Agora, eu não peguei nem Olha a Mia aí, ó Tá chateada que não pegou nenhum Mas ela vai ganhar mesmo, gente Não é não, Mia? Eu tô chateada Ela vai ganhar também Mas no próximo vídeo eu vou ganhar Mas eu também Achei que eu tô enjoada Agora, no próximo vídeo eu vou ganhar Agora vai Vai lá, filha Tchau É isso aí, pessoal É isso aí Pra todo mundo com Deus E até mais Até o próximo vídeo